Bom dia a todos, vamos dar início à nossa primeira reunião pública ordinária da diretoria do ano 2018. Temos aí o coro dos três diretores, portanto hábito a deliberar. Temos para aprovação as atas da 48ª reunião pública ordinária da diretoria e da 4ª reunião pública extraordinária também, ambas realizadas em 2017. Dado dos diretores, tem alguma observação em relação à ata? Não tendo, considero aprovada as duas atas da 48ª reunião pública ordinária e da 4ª reunião pública extraordinária de 2017. E solicito o secretário, então, que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens e já chama o bloco. Bom dia a todos. Informo que não houve nenhum pedido de retirada de pauta, também não houve nenhum pedido de destaque feito pelos agentes. Então, passo a chamar a ordem de deliberação desta pauta. Esta pauta aqui é composta por 47 itens, sendo que de 11 a 47 é o bloco. Bem, a ordem de deliberação é a seguinte, dos itens 1 a 4, depois 7, 8 e 9. Bem, então, passo a chamar o conjunto dos itens de número 11 a 47, tendo em vez que serão deliberados em bloco, conforme prevê a norma 18. E, como de praxe, a decisão, as minutas de decisão do voto e toda a fundamentação estão disponíveis em nosso site, na internet, desde a última quinta-feira de 18 de janeiro. Então, engargo, se tem interesse em destaque de algum item do bloco? Diretor-geral, tem um item, o 33, de minha relatoria. Ele ficou com um erro material no dispositivo. Na verdade, é o velho problema do recorte e cola. Então, acabou que o dispositivo, embora todo o processo seja referente a Baguari, o dispositivo ficou fazendo referência a Energiza Mato Grosso. Então, se os senhores permitirem, não tem problema no voto, nem nas poligonais lá da DUP, mas teria problema no dispositivo. E o dispositivo correto seria, diante do expor-se, considerando que consta um processo 48.500.000298.2007, de 75, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta em anexa, em favor da Baguari NGSA e da Baguari 1, geração de energia elétrica SA, integrantes do consórcio HE Baguari, que declara de utilidade pública para desapropriação às áreas de terras necessárias, a área de preservação permanente da usina hidrelétrica Baguari, localizada nos municípios de Fernandes, Torinho, Governador, Valadares, Periquito, Sobralha, Iapu, Alpecata e no Estado de Minas Gerais. É o voto. Eu também tenho dois ajustes, senhor diretor. O item 14 e o 22, exemplo do diretor Tiago, não tem problema no voto, porém a gente fez ajuste no texto do dispositivo, e que merece ser destacado. Então, vou aqui para o item 14. O item 14 trata-se de um processo fiscalizatório na Amazonas, e o ajuste é o seguinte, que a gente, na redação que foi disponibilizada no site, estava dizendo que não foi dado provimento, entretanto, uma vez ajustado o texto do dispositivo, a gente está dando provimento parcial, mas o valor da penalidade aplicada continua mantido. Então, vou ler aqui a redação correta. É com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.162.2015, dígito 28, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora, quanto ao autoinfração 28, lavrado pela SFE, que aplicou multa e advertência, em decorrência de falhas na prestação de serviço adequado, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para acatar o juízo de reconsideração elaborado pela SFE e alterar a multa para R$ 752.242,56. Esse valor já foi disponibilizado na quinta-feira. E o outro ajuste é no item 22. O item 22 trata-se de um pedido de impugnação do agente Itacá a uma decisão da CCE. A gente promoveu um ajuste aqui também no dispositivo. E eu vou ler aqui o dispositivo correto. É com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.6547.2017, dígito 61, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela Itacá Energia, em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em sua reunião referente a procedimento de desligamento. O texto disponibilizado estava compulsório e o texto correto é por descumprimento de obrigação. Então, esse que é o ajuste na redação que está sendo feito no dispositivo. Bem, então, feitas essas retificações nos dispositivos dos itens 14, 22 e 33, como já explicado pelos respectivos relatores, e não tendo mais nenhum destaque, submeto, então, à votação o bloco dessa pauta, compreendido entre os itens 11 e 47, em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Próximo item.